Mas que tal? Testando a Tracer sem bolha agora, como vocês podem ver. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma, assim ó, nenhuma, que é muito melhor a Tracer sem bolha do que com a bolha original. Pelo menos da minha altura, sem dúvida nenhuma. Olha, a diferença de barulho é absurda, é abismal. Agora sim, eu posso dizer categoricamente que a 09 Naked faz menos barulho do que a Tracer com a bolha. Na minha altura e com o meu capacete, lembrando, cada pessoa vai ter um setup, né? Então, altura muda, capacete muda, até a postura muda, então... Mas agora eu tô contente. Cara, ficou muito melhor sem a bolha, meu Deus do céu. E pior que a moto parece que fica mais leve com essa frente limpa, sabe? Cara, se sente numa... Eu me sinto numa 09 de novo, assim, a visão, né? Ficou muito gostoso de andar. Certamente eu vou andar só assim agora aqui na região. Quando eu for viajar, eu penso em colocar bolha, mas... Pra andar aqui, com certeza eu vou andar sem bolha. Nossa, a moto fica muito gostosa. A visão limpa na frente, sem nada. Parece que a moto ficou mais leve, parece que a frente tá mais leve, parece que tudo mudou na moto. Incrível como a bolha faz diferença pra pior na tocada, né? Eu tenho aquela visão da bolha na frente, mesmo que seja uma bolha abaixo aqui, pra te enxergar o asfalto. É diferente com a bolha, é muito diferente. Então, agora nós temos a primeira 3GT do YouTube que anda sem bolha. E que não é de Manolo nem roubada, né? Cara, gostei demais da mudança. É uma polícia lá em cima, não. Ah, não, é lá no posto do aviário. Cara, ficou muito melhor. Meu Deus. Vamos dar uma esticadinha pra ver. Ah, tu tem a sensação de velocidade bem maior sem a bolha. Isso é notável. Com a bolha maior que eu tinha agora por último, né? A bolha maior ataca o vento, tu fica mais protegido e tu não tem tanta sensação de velocidade, sabe? Tu tá que nem eu dei uma esticadinha com ela hoje a 170 com a bolha trocada, né? A bolha grande. E tu te sente andando mais devagar, né? Parece que tu não tá a 170. E sem a bolha o capacete chega aí pra trás, sabe? O vento pressiona o capacete contra... O capacete pressiona o vento... O vento pressiona contra a cabeça da gente, né? Empurra o capacete pra trás, eu quero dizer. E aí tu tem a sensação da velocidade. Cara, mas eu gostei muito da moto sem bolha, meu Deus. Ficou muito melhor. E eu tô maciando ainda, então eu não posso subir muito giro. Não tô enfiando a mão tudo que dá, como vocês estão vendo aí. Mas, nossa, eu gostei muito sem bolha. Agora eu vou... Vou achar uma bolha pequenininha, aquelas bolhas só de enfeite, que nem tem a S1000R, sabe? Só pra dar uma enfeitada no painel aqui. E vai ser a minha bolha do dia a dia. E vou botar a grande só pra viajar. Gostei muito do resultado. Meu Deus, muito, muito, muito. É isso aí, então. Videozinho curto, só pra contar pra vocês como é que fica a Tracer sem bolha. Falou! Inscreva-se no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo.